E aí André, esse nosso x1 vai ser valendo o que André? E é x1 do que? Valendo roxo? Não, vamos outra coisa André, já perdi o roxo já velho É André, espero que você esteja ouvindo a live aí, pega Leblanc e faz a mesma runa dog Pode ser eletrocutar, caça secundária, absorção vital e dilacerar, flash ignite, runa na tela Andrezão, faz igual E a gente faz o mesmo item que é anel de Dora, viu? Cadê você André, safado? O cara se escondeu mano? Agora que nós ganhamos a rinha de gold, será que tem como você me emprestar um dinheiro? Como assim, pai? Como assim? Explica legal aí, Pitbull Ban-di-do Morre mesmo, viu pai? Queria ter upado o quê, vai? Pra dar mais dano, mas tinha que ser o W mesmo Eu já joguei de Leblanc e Jungle, viu? Nas antigas, então eu tenho isso aqui Inclusive ele morreu aqui, não upa, não pô na hora Quase dogão, só tem paciência aqui que ele tá morto Eu joguei muito mal, será, véi? Acho que eu joguei podre, véi, não foi nem mal, foi podre, véi Fudeu, tomei dois hits da toa aí galera, perdi o x1 pro cara, véi Perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi, galera, eu perdi o x1 Ah, ele upou, véi, que merda Pode ir base não, viu Andrezão? Aqui é sem poder ir base, pai Valeu mais um, quase que eu jurei que eu ia Cara, cê é louco, cê é louco Valeu tá pago Ah, quem tá sem sub, fala eu aí, porque esse aqui era valendo 5 sub gift, tá? Do nosso amigo aí, Andrezão Eu vou com o Dedé aqui, que falou que ele é valendo 1 sub Então vambora, Dedé Brota, Dedé, qual boneco, dog? Yasuo, gol, mesma runa Cara, x1 de Yasuo, eu sempre me fodo, véi Mas vamos nessa Pézinho, viu, paizão? Pega a prima runa aqui Eu, pézinho, Flash Ignite Mesma runa que a minha, por favor Pra essas trocas o que é bem melhor, véi Nada justo essas trocas, minha Dei bem, viu, viado Dei muito mais dano nele, tomei pouco Realmente o Power é cheatado Olha o André aí, galera Pra quem achou que ele não ia pagar, hein? Andrezão, meu pitch, pô, tá maluco? Tá maluco? Andrezão? Obrigado, hein, paizão Tá pago aí os subs, Andrezão Vou dar e vai, hein? Errou! Ah, olha eu jogando, véi O que que eu quis fazer embaixo da torre do cara, mano? O que que eu quis fazer embaixo da torre dele, mano? Sou idiota, véi Cara idiota Morri, véi Que ele vai flashar Nojento Dede nojento Falou eu, quem quer sub aí, hein? Presentear com inscrição Dá um sub gift Obrigado, Kenzi Valendo pelo sub aí Quem que ganhou? Tô xinxaco Tá pago, Doug Bora, Kenzi Valendo cinco subs Demorou Qual boneco? Mesma runa e item Não esquece Akshan? Cara, eu nunca joguei de Akshan, véi Mano, eu nunca joguei de Akshan na minha vida, véi Com certeza eu vou perder Cara, pega PTA A primeira runa Flash Ignite PTA Tá na tela aí Aqui é F subs, véi Ó, mesma runa, hein, mano? Não esquece de pegar a mesma runa, mano Pode vir, Doug Eu vou trocar desde o early game, mano Ah, é o QE que eu deve upar, né? Falaram no chat também Não, aí é foda Não, aí é foda, véi É bem melhor upar o E, pô É bem melhor upar o E, galera É bem melhor, véi Eu já não vou ter pote contra o cara, véi É isso que é o bagulho de mono Que eu não sei e ele sabe, tá ligado, véi? Pode base? Nesse primeiro minuto, pode, véi Nesse primeiro minuto, pode, galera O que não pode é depois que a Lene tá rolando Desde quando? Já rolou o 2x1 desse jeito, véi Já rolou o 2x1 assim, galera Que eu treinei com o cara nível 1, mano Não é a primeira vez, véi Não, aí falando sério mesmo Já rolou o outro x1 que nós fizemos isso aí Ele também foi base Cadê ele? Na Lene Ele também foi base, ó O Wave tá numa situação horrível, véi Eu vou perder isso aqui, já aceitei a derrota Mas eu tenho o povo Vambora Ah, véi O Pé Skull que eu nem sei como é que faz, véi Eu não queria ter o pá do ele, não, véi Eu trollei Perdi, galera Não tem o que fazer, não, mano Desculpa quem apostou em mim aí, mano É o que eu posso estar falando, tá ligado? Vai pra cima, você quer que eu perco logo, né, dog? A diferença de HP, véi Merda O Qzinho do cara já tá dando mais dano que o meu, véi Mano, era valendo quantos subs mesmo, galera Isso aqui, véi Olha lá, o auto-tack dele sai 2 O meu sai 1 Beleza, gastou Ignite de novo, já Gastou Flash também Na hora que eu ia coçar Cara, ele se desesperou Eu acho que ele acabou de me dar a oportunidade de ganhar dele, véi Ele acabou de me dar a oportunidade, galera Só pra vocês tirarem os ossos revestidos dele Merda O fato é que eu não vou ter mana pro combo, parece Vai se fuder, véi Vou mandar pra ele Vai se fuder, véi Vai se fuder esse cara aí, véi Nem, véi Que que chamou esse cara aí, hein, véi Nem, véi Cê é louco, viado Cê é louco, véi Já vamos mandar o bagulho aí, então, véi Ah, tá tirando já Tá de brincadeira esse menino aí, hein, véi Esse menino tá de brincadeira, véi Apago aí, galera Cinco sub-gifts aí, ó Quem já acabou de dar cinco subs Pagando pra fazer live, literalmente, véi Três subs de Irelia Manda, Ju e Vênus Manda aí Manda o Nick Deixa eu ver se eu tenho essa Irelia do Given Mesma runa, hein, mano Mesma runa Mesmo item Vamos pegar PTA mesmo Com biscoito na secundária Flash Ignite Tá na tela a runa Copia E vamos ser felizes O Given geralmente o pull QNV1, né Mas eu acho que é mais quando ele vai dar Invade Caralho, eu cancelo outra Tá igual, otário Cara, outro x1 que eu vou ficar sem pote, mano Não Acha mesmo, viu, gatinha Você acha que isso é gatinha Eu revivo Fica com medo mesmo, viu, gatinha É abençoado, hein, galera Beleza, hein, mano Beleza, hein, mano Tá pago, hein, mano Dá Vênus aí, galera Três sub gift Três subs Muito obrigado, mano Cumpriu com a palavra aí Tá pago Guys, Mahou te desafiou aí Quantos subs que era mesmo, Mahou? Você falou cinco? Ou eu tô enganado? Ele falou quatro subs, né Cometa, Flash, Ignite E a sua secundária, mano É presença de espírito e golpe de misericórdia Eu vou deixar na tela Meu Deus, já loucou Tá na tela Espero que esteja a mesma runa aí Com o donado, guys Anel de Dora, não esqueça Cuidado pra não comprar errado Cara, todo monologo suba o E, será? O Q dá mais dano Só que o E é mais fácil de acertar, velho Esse é o E, mesmo Ó Ó O Paul o quê? Por que que mandou esse emote do careca, do Brown? O que mandou de careca, velho, velho Vai, aonde, velho Onde que ele tá indo, velho? Vai morrer nível 2, viu, Abelhudo Vai morrer nível 2, Abelhudo Corre, Abelhudo, corre Tá achando que é bagunça, né Que isso, Torre Ô, Torre tava batendo no Minion Cara, sabe como que ele vai ganhar de mim? Na impaciência Ele vai ficar na PQP Aí eu vou tentar dar e vai E vou morrer Certeza, velho Da hora que a música acabou Pode pagar legal, viu, pai? Pode pagar legal Dracarys Tá pago, galera Tá maluco? Marrote acabou de dar 4 subs Marrote cumpriu com a palavra Obrigado, Marrote Valeu pelo sabizão pra galera aí 4 sabizinhos Tá pago, cumpriu com a palavra Obrigado, Marrote